A Portuguesa está jogando no 3-5-2 com o Geninho e vem fazendo jogos bons. O último jogo da Portuguesa contra o Sport foi um belo jogo. A Portuguesa não merecia perder o jogo, acabou perdendo. Contra o Atlético aqui vocês viram, vocês sentiram aqui como é que foi. O Atlético ganhou de 2 a 0 porque o momento do Atlético é mágico. Porque a Portuguesa jogou de igual para igual e teve várias oportunidades. É um time de respeito sim, a gente respeita muito. Sem falar do Dida, que não precisa tecer comentário nenhum. Mas a gente respeita muito e sabe das dificuldades que nós vamos encontrar lá.